Seguindo a história, vou fazer mais uma, pelo menos aí. Sim, você pega na arena a cortadora divina. Fora ela é uma, se eu não me engano, é a da tarot de fogo, que compete com ela, em dano bruto com a cortadora divina. Ó, aqui na hora de comer, basicamente, eu tenho o tipo de refeição, qual o tipo de buff que vai dar, se você apertar o R3, aliás o touch, se aperta o touch, você vê o que que você vai ganhar. Polidofilino, costuma reduzir o tempo necessário para afinar uma arma. Reduz o consumo de vigor. Então dependendo da refeição, se você fizer um prato personalizado, você vai colocar, sei lá, qual comida você vai comer. Aperta o touch e você vê, ó. Se você combinar duas dessas, você vai ganhar, evita que caia de bunda no chão. Enfim, mano. Tudo é questão de costume. O jogo coloca todas as informações que você precisa, velho. E tem tempo pra caramba, né, mas não tem pra onde fugir, né. Realmente, não tem pra onde fugir, são muitos itens. Mas eles têm, cada um tem uma cor diferente, já ajuda muito, né. Cara, não deixe-me encontrar, não deixe-me encontrar, não deixe-me encontrar. Eu, eu, eu vejo isso. O Jorototos... O Jorototos é um bicho difícil mesmo, o Marco Luki... Marcelo... Marcelo Luki, ó. O Jorototos é um bicho difícil mesmo, mano. Tu tem que focar nos pontos fracos dele. e encontrar uma arma que você consiga focar nisso mais saca porque é um bichinho difícil mesmo o brinco O que é isso? 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 para expandir o alcance de detecção mais rápido a gente subir a nossa barra de pesquisa sabujo também aumentar a taxa de enchimento em cinquenta por cento atordoante é o que tem no momento em um grande reforço de ataque e ele vai aparecer a vou pular para o 11 primeiro e se adapta para mim eu não sei lá não vejo muito dessa forma eu acho que é questão de prática mano eu vejo mais muito mais como uma questão de prática do que questão de adaptação só pelo menos eu tento pensar dessa forma e aí e aí e aí e aí e aí e aí SA foi uma arma que eu que eu joguei menos que eu tive um pouco de dificuldade nessa questão de você não ter escudo, né? Então ela é uma arma que o posicionamento é, tipo, essencial, né? Então eu acabei jogando menos com ela. Olha só, você não tem defesa, mano. Bicho bem, te atacar, é dano... Você toma dano, velho. Se o Tiax é brabo. É rolamento e esquiva posicionamento, basicamente. Você conseguiu! Vamos voltar e reportar ao Botanista Chief. Os monstros grandes são os melhores para matar de dual blade, mas eu prefiro ficar só numa arma mesmo. Acho que com o tempo sua mentalidade muda, Priscila. Você vai se abrindo mais para... Depois que você, tipo assim, você já está matando quase todos os monstros bem com aquela arma, você se sentir à vontade para ir testando outras. Soaria por... Sei lá, eu não tenho isso muito de qual que eu mais me adapto, mano. Agora se você for falar... Ah, qual é a arma mais versátil? Insect Glaive, para mim, uma das mais versáteis. Só que tem detalhes de mecânica que você só pega com muito tempo. E aí muda a sua forma de pensar daquela arma completamente, né? Isso me faz lembrar, plantei uma semente de árvore ancestral, mas por curiosidade... Mas curiosidade, mas creio ou não, dessa vez germinou. São bem peculiares, obtendo a energia da vida ao redor para crescer. Talvez dê um pouco de fertilizante. Poupar você dos detalhes. O que estou tentando dizer é algum item que você use muito. Talvez eu possa apurar as propriedades da árvore com um pouco de fertilizante. Eu joguei muito, por exemplo, Charge Blade no World. Mas nem por isso... Mas chegou no Rise e eu já estranhei um pouco a Charge Blade. Achei que a Charge Blade ficou com alguns pontos mais fáceis de você tomar dano. O tempo que a arma repõe para ficar numa posição defensiva. As transições, né? isso da Charge é pelo fato de faltar mais tempo de prática. Quando eu fui de CB em Iceborne, tive a sensação justamente oposta. Muito melhor o uso dela do que no jogo base. Mas aí é que tá. Aí você começou a... Tipo, foi um tempão até você começar a adquirir esse conhecimento a ponto a ponto de mudar o seu mindset de sempre buscar o chargepoint. De sempre buscar o guardpoint. E às vezes no jogo base a gente tá tão focado em... em outras coisas que não chegamos nesse nível de aprendizado ainda. que quando o aprendizado vem a gente começa, né? A masterizar e aí muda tudo, né? Eu vi que a Capcom soltou um trailerzinho hoje, né? E SA, ele no modo espada é uma arma mega pesada, né, galera? Então... Até zerar a história é de boa, né, mano? parte dos deviantes legal também, mano. Só que pra tu deixar um bichinho bem buildado, é... maximizar são muitas horas, velho. e aí e aí e aí Vamos lá. Eu acho que o que mais me quebrou, Luiz, foi a Capcom ter me dado a versão de PC. Porque a galera que me acompanha tá no Switch. Se eles não tivessem me dado, mano, eu tinha enfocado o meu esforço todo só no PC. Eu acho que o meu erro... Na verdade o erro não foi a Capcom, o erro foi meu. De depois ter que querer zerar o jogo duas vezes seguidas. Aí lançou o Zelda junto, sacou? Ok. Ok. No peito dele tira pouco, hein. Lascou agora. Ok. 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 Aproveita as férias, mano. Passa rápido, né? Tá de férias até quando? Nunca vi um negócio pra passar rápido. É férias. Parece que a gente fazendo o que a gente gosta. Você chegou a jogar no Switch com a galera? Não, porque... É... A parte mais jogável com a galera fica no Endgame. Ou seja, teria que zerar de novo no Switch. Pra fazer o Endgame. E aonde tem as quests tipo a de hoje. Que vai lançar a Curva e Tarot. A Curva e Tarot vai ser uma quest co-op. Pra jogar com a galera. Por isso que eu queria ter feito o meu save do Switch. Deixei ele zerado e pronto pra o evento de hoje. Mas aí ficou muito cansativo. Ok. Está subindo. Agora é a chance de entrar lá e sair. Vamos lá. O que é isso? 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 baixa melhor garantir aqui né tá faltava um ritmo Bom trabalho, parceiro. Vamos voltar para a base de pesquisa. Estou morrendo. Vocês viram que aquele... Alguém chegou a jogar Ghost of Tsushima aqui? Ghost of Tsushima tem um modo multiplayer que eu nunca joguei, mas parece que a empresa lá está investindo pesado nesse modo. Ele parece ter farm de equipamentos, armaduras. Tem alguma similaridade com esses jogos de melhorar a personagem. Eles falaram que vão vender esse jogo Ghost of Tsushima Legends à parte agora. Separadamente, para quem quiser jogar só o modo online dele. Ah, vai ter que esperar se a Sony for lançar para PC, né? Do jeito que eles estão, né? Não duvido de nada, né? Está levando tudo para PC? Para PC, né? Se for continuar mais ou menos nesse ritmo, né? No Rogue, eles investiram muito em cutscene, né? Nessa parte de história, a tendência... É... Continuada aí para mais agora. Muito bem. Bom, vamos lá. Isso vai definitivamente complicar o setor de campos. Eu sei. Ficou! e aí e aí e aí e aí e o ranking baixo é bem tranquilo né mas quando fica amarelinho você pode pegar uma munição dessa aqui tipo a nós de dispersão se agarra na cara dele aqui ó e joga ele na parede vocês voltaram a fiação a arma do início do jogo cai muito rápido para amarelo e aí e eu pensei que ele tava quase morto já mas não tá não é exatamente eu comprei o jogo essa semana e foi um dos primeiros canais a e tamo junto mano a exclamação agenda aí se quiser colar com a gente lá no descorte também mano tem que precisar aí de ajuda de dúvida ai 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 Aê garoto, na hora certa Aê garoto, na hora certa